Olá Masterfãs, bem-vindos ao MasterTuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTuts. E nessa aula nós vamos dar início ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias. Esse que vai ser mais um desafio agora na versão 3.4 do V-Ray, onde nós vamos aprender um material por dia. E para você poder ficar ligado nesse desafio, inscreva-se no canal para poder receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. E hoje nós vamos começar com o material de neve. Um material que foi bastante pedido na versão anterior do desafio. Agora nós vamos fazer nessa versão de uma forma muito prática. Ok, então vamos abrir o SketchUp. Eu já tenho uma cena aqui preparada. É uma cena bem legal, apenas para a gente poder ter a ideia de como transformar esse material. Eu criei duas cenas para a gente poder visualizar. Na primeira cena eu tenho uma imagem com um DOF aplicado. E nessa segunda cena eu tenho uma visualização do material que eu preciso criar para essa cena. Vou selecionar a opção Region Render para poder visualizar apenas esse material. E as configurações dele serão feitas em duas partes. A primeira parte nós vamos configurar o material em si. E a segunda parte nós vamos criar volumes utilizando o Bump para poder dar mais realismo à nossa cena. Então vamos lá. Para poder configurar o material de neve eu vou selecionar a cena 3. E em seguida selecionar o Asset Editor para poder configurar este material. Primeiramente nós vamos habilitar a propriedade V-Ray BRDF. Eu tenho um Diffuse aplicado a este material. Esta cena foi configurada na versão anterior do SketchUp. Por isso que eu ainda tenho este Diffuse habilitado. Nós vamos deletar esta propriedade. Não vamos precisar dela. Vamos selecionar o material V-Ray BRDF. E fazer todos os parâmetros de forma muito prática. O que nós vamos fazer é utilizar valores pré-definidos. Para poder configurar a propriedade do material neve. Então vamos lá. Vamos selecionar primeiramente o Diffuse. Vamos colocar ele com o valor 254, 254 e 254. Vamos clicar em OK. E em seguida definir a propriedade de reflexo com ele totalmente reflexivo. Vamos clicar em OK. E em seguida reduzir o Glossiness. Nesta propriedade eu vou colocar o valor vírgula 1. Um valor realmente muito baixo. Mas lembre que você não está configurando a quantidade de reflexo do material. O que você altera no Glossiness é a nitidez do reflexo. Para podermos modificar a propriedade IOR do reflexo. Nós precisamos desbloquear esta configuração. Esta propriedade está ligada diretamente com o IOR da refração. Por isso você precisa desabilitá-la para poder modificar o valor. Vamos colocar o valor de IOR para 4 e assim nós definimos as propriedades de reflexo do nosso material. Para o material de neve nós vamos configurar a propriedade translúcido na refração. Esta propriedade vai ser muito importante para que você possa ter mais qualidade no seu material. Vamos alterar a cor da refração para o valor 50, 50 e 50. E clicar em OK. Na propriedade IOR nós vamos simplesmente colocar o valor 1. E para o Glossiness vamos colocar o valor 0,3. OK. Já temos todas as propriedades definidas também para a refração. O que precisamos fazer agora é alterar a translucência deste material. Onde nós vamos definir o nosso material com a propriedade. Que vai fazer com que a luz ultrapasse o material. Porém esse material não será totalmente transparente. Com esse feito nós vamos conseguir a propriedade correta para a neve. Então vamos modificar o Tip para Hard. E em seguida modificar o Scarter Coeficiente com o valor de 0,1. E a propriedade Foreground Background para 0,5. OK. Na configuração Thickness vamos colocar o valor 4. Nós vamos alterar também a propriedade Light Multiplier para um valor bem mais alto. Vamos colocar o valor 200. E esse valor se refere exatamente ao brilho do seu material. Quando você configura a opção Translucência. OK. Nosso material já está pronto aqui. Olha. Com todas essas propriedades. Agora nós vamos alterar o mapeamento Bump. Para poder criar efeito de volume. Vamos selecionar o Bump. Habilitar a propriedade. E em seguida selecionar a configuração Testry. Para que a gente possa ter uma qualidade melhor da visualização do nosso material. Antes de colocar o mapeamento correto. Nós vamos também habilitar a propriedade Triplanar. Embora o ideal seja mapear o objeto corretamente. Essa opção já vai ser suficiente para a configuração desse material. Então vamos selecionar a opção Textura. E em seguida escolher o mapeamento procedural Smoke. Esse mapeamento. Que é o mapeamento para criar fumaça. Ele servirá para a gente criar o volume da neve no nosso objeto. A primeira coisa que você vai fazer. É clicar com o botão direito sobre a cor branca. E em seguida copiar essa cor. Depois você vai selecionar a cor preta. E jogá-lo para cima. Olha lá. E em seguida clicar com o botão direito. Escolher a opção Colar. Para que você tenha essa visualização do material. Invertendo essas cores. O que nós vamos ter é o seguinte. Você agora vai ter a cor branca com volume. E a cor preta sem volume. Para poder deixar essa visualização mais interessante. Nós vamos mudar a propriedade Interaction. E a propriedade Exponente. Essas duas opções definem a gama de cor dessa visualização. Eu vou colocar na opção Interação o valor 2. E na opção Exponente eu vou colocar o valor 0,5. Ok. Você já vai visualizar na tela. Olha que a cor ficou mais clara. Não é isso? Vamos alterar também o valor dessa propriedade para 4. E em seguida voltar nas propriedades. Perfeito. Já temos o nosso material agora configurado com essa visualização. Ok. Já temos todas as propriedades do nosso material. Vamos reduzir o valor do Multiplier do Bump para 0,01 para poder testar. E claro, esse valor vai variar de acordo com o tamanho do seu objeto. Vamos clicar em Render para ver o resultado final. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Após o Render terminar, esse é o resultado que nós conseguimos para a configuração da neve. Lembre-se que a configuração translucente depende muito da visualização da sua cena, de como a luz está direcionada para o material. Mas aqui nós já temos a configuração completa do material, que você pode utilizar para testar em outros projetos. Para que a gente possa comparar, eu vou habilitar a imagem anterior, onde nós não tínhamos nenhuma propriedade do material. E a propriedade final, onde nós já temos essa configuração. Observe que o material fica mais iluminado, ele não é apenas a cor do material, ok? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa configuração. Inscreva-se no canal e habilite as notificações para não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!